O curso de licenciatura em teatro é um curso do ReUni, ele entrou em vigor em 2010. Na verdade, já tinha uma licenciatura no curso de artes cênicas, na década de 70, foi até no início de 90. Ela foi extinta quando entrou o bacharelado. Agora o curso de licenciatura está retornando, diferente daquele currículo que nós tínhamos antes. Então, ele iniciou em 2010 e ele tem oito semestres como curso de bacharelado. As disciplinas, tem muitas disciplinas que englobam a parte artística, que vão dar conta dessa formação artística do aluno, que são as mesmas do bacharelado. Algumas, por exemplo, as disciplinas teóricas, inclusive os dois cursos fazem juntos. As disciplinas práticas, elas são separadas. Mas tem muitas coisas parecidas ainda no currículo, em termos de grade disciplinar. Qual o perfil necessário ou desejável que o interessado em fazer licenciatura em teatro precisa ter? Olha, acho que, na minha opinião, ele tem que saber que, ou pelo menos ter ideia, de que um aluno que vai fazer licenciatura, ele vai ser preparado, tem-se essa preocupação de dar essa formação, de dar esse suporte teórico prático para ser um professor artista, ou um artista professor. Então, ele vai ser amparado para ter toda essa gama de formação, tanto dos conteúdos que dão conta da parte artística, por exemplo, no que tange interpretação, direção, e as disciplinas pedagógicas que vão dar conta dessa parte pedagógica mesmo, de atuar nas escolas e em outros espaços não formais também de educação. A partir de 2015, vai entrar no vestibular da Universidade Federal, vão ter todas essas disciplinas, vai ter questões de artes visuais, de teatro, de música, bem como educação física vai ser incluído também. Então, o que se espera? Para dar conta desses conteúdos dentro das escolas, que os alunos terão que receber, terão que entrar em contato, vai ter que ter um professor de cada área das artes. Então, a gente tem muita esperança, que acho que isso vai ser uma coisa muito a passos lentos, mas que está aí por acontecer, isso vai ter que sair do chão de alguma forma. Mas, no momento, tem muita gente atuando em escola particular, as redes privadas têm projetos, como tem de dança, de todas as áreas das artes. E em ONGs, oficinas, outros tipos de espaços, por exemplo, casa de cultura, não necessariamente aqui em Santa Maria, mas espaços onde pode haver esse tipo de atuação. Quais as principais atividades práticas que acontecem durante o período de academia? Bom, aqui o nosso curso, por exemplo, o pessoal, os alunos do bacharelado e da licenciatura têm uma... Existe essa relação, existe essa troca entre os dois cursos. Por exemplo, as disciplinas de encenação, os alunos da licenciatura são atores dos alunos do bacharelado e vice-versa, porque são quatro encenações que eles têm que cumprir em uma grade básica, os do bacharelado e da licenciatura. Então, nesse sentido, eles têm as atividades práticas do próprio currículo, têm projetos de pesquisa e extensão, têm projetos de pesquisa dos professores. Eles têm... Nós entramos agora esse ano no PIBID, que tem 14 alunos envolvidos, então eles já têm toda essa prática dentro das escolas. Aí tem os estágios, são três estágios que eles têm a partir do quinto semestre. Então, acho que é essa a primeira ideia mesmo de ser um artista professor, que tem essa atuação diretamente na educação.